Inspirado um pouco pela temática da mesa, de discussão, eu pretendo aqui de forma um pouco rápida apresentar alguns dados que nos últimos anos, na verdade, eu com alguns outros colegas de pesquisa, tenho trabalhado e que são basicamente entender um pouco o processo de constituição e circulação da burocracia política no Brasil, em particular da alta burocracia política. Esse é um tema que é, de fato, central no arranjo de poder de qualquer sistema político e ele é absolutamente central, como nós sabemos, na conformação do nosso sistema presidencial, uma vez que a gente está falando, basicamente, ao entender o processo de ocupação dos principais cargos de poder da burocracia, da lógica da divisão de poder, que tem um rebatimento direto também na própria capacidade e orientação na formulação das políticas públicas com uma série de desdobramentos que são fundamentais, por exemplo, na construção da agenda governamental. Então, em grande medida, se trata de, para além da discussão sobre divisão de pastas ministeriais, coalescência, tentar descer um nível da análise e entender como, no agregado do governo, em particular, em cada uma das pastas, se desdobram os processos efetivos de ocupação dessas posições de poder. Bom, então, rapidamente, só para dar um panorama, eu apresento aqui alguns dados sobre o, digamos, o universo sobre o qual a gente trabalha. Em particular, esses dados foram produzidos em pesquisa conjunta por mim, o professor Maurício Bugarin, da UNB, e Karina Bugarin, da FGV de São Paulo. Aqui, basicamente, é uma indicação de como evoluiu o universo desses, assim, chamados cargos de confiança na administração federal, os chamados cargos DAS. A gente teve uma evolução e um crescimento expressivo nos últimos 15 anos. você tem uma, a linha verde indica um pouco os cargos que permanecem sem mudança, né, a cada ano, a linha azul indica as novas contratações, as vermelhas, a vermelha indica as demissões anuais, e a linha marrom indicam as mudanças nas posições de quem permanece no serviço público federal. Então, indo direto ao ponto, a primeira pergunta que se faz, que eu acho que é bem relevante do ponto de vista do entendimento, da capacidade de produção, né, e sobretudo de planejamento das políticas públicas, é entender como circulam essas elites burocráticas. Esse gráfico aí, na verdade, apresenta essa informação. Ela, basicamente, retrata a taxa de rotatividade de mudanças observadas nas posições DAS a cada ano, consideradas as posições no mês de dezembro de cada um desses anos. Então, basicamente, você tem formas distintas de mensurar, a gente tinha critérios distintos de mensurar, e daqui para frente eu vou usar um critério específico, que é o critério baseado na, sobretudo na permanência. Então, basicamente, o que você está observando aí, esses dados indicam o percentual de nomeados para cargos DAS que mudaram as suas posições a cada ano. Então, o que se pode ver, por exemplo, selecionando arbitrariamente alguns anos, é que no ano de 2003, que você teve, na verdade, até então, a série histórica indica a única mudança partidária no comando do executivo, uma taxa de mudança mais acentuada, e é um padrão que se repete. Na verdade, o primeiro ano de governo se observa a mudança mais intensa, da ordem de 50% para o universo dos cargos DAS, depois eu começo a analisar só o topo dos cargos 4, 5 e 6, maior poder político administrativo. Então, você tem esse padrão de intensidade da mudança no primeiro ano do governo presidencial, e a cada ano subsequente você tem uma redução gradual. Esse é o padrão observado com alguma exceção na série histórica. Isso pode parecer algo bastante trivial, comum, esperado, mas, por exemplo, para quem conhece um livro que é bem conhecido, circula bastante, que é a política das nomeações presidenciais, que foi produzido pelo cientista político norte-americano David Lewis, um dos achados dos dados dele, que também analisa a rotatividade desses cargos, é que a intensidade maior na rotatividade não ocorre no primeiro ano, mas no segundo ano do mandato presidencial. Isso é, digamos, algo que para nós soa contra-intuitivo. O argumento dele, por exemplo, é que o primeiro ano é um ano de, digamos, de tomar ciência do governo, das pessoas que ocupam posições no governo, e esse primeiro ano seria consumido nessa, digamos, tomada de ciência, razão pela qual é a partir do segundo ano que você tem taxas de rotatividade mais intensas. Então, isso aqui, me parece que indica já algo que é relevante para pensar sobre formulação de políticas. Ela indica, basicamente, que a cada ano no país você tem um terço dos ocupantes dessas posições mudam as suas posições. Não necessariamente elas saem do governo, elas podem sair de órgãos, mas a mudança em si indica um fator, digamos, uma dinâmica que é bastante relevante quando você pensa, sobretudo, que as mudanças ministeriais, nos nomes que estão lá na cúpula do poder dos ministérios, são relativamente intensas no nosso sistema político, o que, digamos, tem um rebatimento bem importante nessas taxas observadas. Uma pequena explicação, porque eu inicio em 2000, na verdade, os meus dados começam em 1999, trata-se simplesmente do momento que eu tenho dados confiáveis e disponíveis. Em algum momento, essa série vai poder ser um pouco, a gente vai poder voltar no tempo e, certamente, avançar no tempo, sim, esperamos. Bom, agora, eu discuti aqui um pouco da medida de rotatividade, que são posições alteradas a cada um, a cada um, a cada dezembro de cada ano. Essa próxima lâmina mostra um padrão que também é bem interessante e, nesse caso, até bastante esperado. Basicamente, ele indica o percentual de mudança nessas posições dado o nível do cargo. Então, são, basicamente, seis níveis, do GAS 1 a 6, e o que esse dado mostra, sobretudo nos momentos de mudança mais intensas, isso é mais visível, é que as posições que têm mais poder político-administrativo têm, aí aqui eu estou usando sempre o critério 3, que é o critério baseado na permanência, que não é influenciado pela ampliação e redução do número de cargos no órgão, ele controla por isso, por isso é um critério mais desejável também, mas, em grande medida, se está mostrando que os cargos de menor poder político-administrativo são também cargos mais estáveis, porque também são mais ocupados por posições de servidores, seja da carreira do serviço público, mas, sobretudo, das carreiras dos diferentes órgãos ou agências do Estado. De qualquer forma, ainda que você tenha mudanças que indicam continuidade do partido político do presidente, e a gente está vendo a mudança, sobretudo, de mandatos presidenciais, a cada primeiro ano de mandato você tem mudanças relevantes nas duas principais posições de poder, o DS 5 e 6. Bom, aí há uma série de análises que são mais detalhadas num livro que nós organizamos e publicamos recentemente, em particular, essas análises estão bem detalhadas e descritas no capítulo 1 do livro, para quem é interessado no assunto pode consultar o livro que está disponível para acesso público, mas, em grande medida, o que se quer indicar é, primeiro, as mudanças nessas cargos de nomeação discricionária. Elas são mais intensas nas posições de mais alto poder, também são mais intensas entre nomeados que são oriundos de fora do serviço público. Isso indica, esse gráfico mostra claramente que a taxa de ocupação dos DS mais alto e maior poder político tem uma diferença nas taxas de rotatividade que são bem expressivas. Aqui, uma informação que é, na verdade, o que ela me parece indicar é uma certa, por mais que você tenha esses picos em cada um dos mandatos, é um certo padrão observável que não diz nada, por exemplo, sobre, digamos, perfis, os perfis dos nomeados, algo que é preciso muito mais exploração, mas que existe um certo padrão de rotatividade, que é esse padrão em torno lá dos 30% de mudança anual, embora o governo FHC2 esteja um pouco... o governo Fernando Henrique subestimado, porque a gente não tem dados do primeiro mandato dele. Bom, esses dados, na verdade, eu só vou fazer menção, que estão explorados nesse livro e em outros textos posteriores. O professor Sérgio Prata vai discutir isso também na apresentação dele. É, basicamente, para indicar um aspecto que é bem importante, para a gente ter maior sensibilidade sobre como os padrões de divisão e ocupação dessas posições variam de forma bastante intensa entre diferentes áreas de governo. O próprio professor Amidre Borges tem uma pesquisa que esmiuçou, de forma comparada, quais são os padrões de criação e reprodução de burocracias em diferentes ministérios, com políticas públicas bem diferentes, uma análise que também consta nesse livro. Mas aqui, basicamente, o que se quer dizer é verificar a proporção de ocupantes de DAS que pertencem à carreira do órgão em relação ao total de DAS. Então, o que a gente observa, saindo um pouco do microfone, para dar apenas dois exemplos, é que o Ministério da Fazenda tem uma taxa de ocupação dessas posições de membros da carreira que é muito mais alta que ministérios que são, eu diria, com burocracias de carreira menos estruturadas, como o Ministério do Esporte, Ministério da Cidade, Ministério do Turismo, Ministério da Pesca e Agricultura, que são também ministérios mais recentes. Então, tem um processo de consolidação de carreiras mais profissionais, em função também não só da natureza, das políticas, mas também, digamos, do tempo de existência dos órgãos, embora isso seja algo que deva ser explorado um pouco em maior detalhe. Bom, aqui, então, eu vou apresentar algumas achados que nós produzimos, tentando responder à seguinte questão. Que variáveis e qual, digamos, o efeito dessas variáveis tem sobre as taxas de rotatividade nos diferentes órgãos governamentais. Então, basicamente, o que a gente fez foi observar mudanças político-partidárias no comando dos ministérios e saber como e se elas afetavam as taxas de rotatividade. Então, formulamos algumas hipóteses que estão detalhadas no texto completo, mas, basicamente, a gente tentou observar o efeito que a mudança do partido no comando do ministério produz sobre taxas de rotatividade. Depois, uma outra análise, a gente tentou analisar a mudança do que nós denominamos a falta de melhor termo, facções políticas, nas taxas de rotatividade, em grande medida, se indicava se tem uma mudança no comando político do ministério, mas não do partido político. Analisamos um pouco a mudança do que a gente chamou mudança a partidária, quando ministros são nomeados sem filiação partidária ou sem vínculo partidário nos ministérios, qual o efeito que isso produz nas taxas de rotatividade. Fizemos uma análise sobre se há algum aspecto ideológico que influencia a variação nas taxas de rotatividade e um pouco do ciclo político. A gente já viu pelo outro gráfico que é bastante visível que nos primeiros anos e cada ano subsequente as taxas de rotatividade vão diminuindo. Então, essas análises foram feitas observando os cargos do topo da hierarquia político-administrativa, que são os DS456, usando aquele critério baseado na permanência que eu apresentei anteriormente. Bom, aqui eu vou passar um pouco batido, por limitações de tempo. Eu peguei um dos resultados, foram muito similares, estão todos apresentados no texto. A gente testou, aplicou quatro modelos, incorporando diferentes variáveis. Eu vou falar basicamente do modelo 1, em que se observa efeitos de novo partido, nova facção, mudança partidária e variação ideológica. Como a gente observa ali, essas quatro variáveis, elas são... Todas elas têm um efeito bastante relevante e todas no sinal esperado e, sobretudo, com a intensidade que é logicamente esperada. Grosso modo, o que se observa é que, para além da taxa média de rotatividade, lá em torno de 30%, a mudança de partido no Ministério amplia em 19 pontos percentuais as taxas de rotatividade, o que indica partidos têm um efeito bem relevante em ampliar rotatividades que já são naturalmente altas. A mudança de facção, que é essa mudança do ministro sem um partido, indica... aumenta em 10 pontos percentuais, mais ou menos metade da mudança partidária, mas sugere algo que é bem importante, que as mudanças não partidárias, ainda assim, têm um efeito bem relevante sobre a alteração da estrutura de poder do órgão correspondente. O que sugere que toda aquela análise, já sempre mencionada, mas de difícil análise empírica, que está relacionada a redes políticas, a relações pessoais, a grupos vinculados a pessoas políticas, não necessariamente circunscritos pela ideia de partido, são relevantes para entender a dinâmica da distribuição de poder e da própria construção de aspectos da agenda de governo. Sempre é preciso ter em mente que a gente está falando de grupos de pessoas que são centrais para o processo de formulação das políticas públicas. A gente sabe que as burocracias especializadas que ocupam essas posições têm um papel bem... talvez o Lúcio vai discutir isso também... têm papéis bem importantes na capacidade de formulação da agenda enviada ao poder legislativo. Bom, então, simplificando um pouco os resultados, a gente viu o efeito da mudança partidária sobre rotatividade. Essa mudança faccional tem um efeito relevante, mas ela está subestimada porque nem sempre uma mudança não partidária é faccional. Você tem substituição, por exemplo, o caso clássico, quando você tem a ocupação de um secretário executivo, por exemplo, que substitui um ministro. A mudança partidária também produz um efeito. Ministros sem vínculo partidário aumentam, ainda que de forma menos expressiva, taxas de rotatividade. E um aspecto interessante é que, no modelo 1, com menor significância no modelo 4, a variação ideológica, ela produziu um efeito sobre taxas de rotatividade. Isso, de fato, precisa ser muito melhor explorado, mas parece indicar, a análise aqui mostra, por exemplo, numa escala de 0 a 10, coletada de textos de especialistas, sobretudo do texto de César Zucco e do Power, que um aumento de dois pontos nessa escala de 0 a 10 aumenta em 10% a taxa de rotatividade. O que isso sugere? Sugere que, para além de aspectos da patronagem, que são, nós sabemos, são muito importantes na divisão de poder desses cargos na administração federal, certamente em outros níveis, há uma dimensão ideológica que também é relevante e que dá conta de uma parte desses processos de mudança. Então, são aspectos que, certamente, se combinam. A constante ali do modelo observado, muito próxima entre todos os modelos, indica que a gente está muito próximo dessa taxa natural de mudança nas posições, que é lá por volta dos 28%, 30%. Acho que essa seleção do modelo tem uma certa robustez, porque em todos eles você tem coeficientes que mudam um pouco, mas, digamos, as proporções são muito similares, todas com o sinal esperado e com alguma variação na significância na variação ideológica. Um outro aspecto que eu acho que volto a reforçar é o que a gente observa no nosso sistema é essa dinâmica, mais ou menos intuitiva, de forte alteração no primeiro ano de governo e redução nos anos subsequentes. Bom, agora para adicionar um aspecto que não foi incorporado nessas análises, mas indica um componente que precisa ser melhor explorado, recentemente a gente passou a analisar um pouco, e ainda com dado apenas de um ano, a coisa da filiação partidária, eu já caminho para o final da apresentação, filiação partidária dos nomeados dessas posições. Por que essa é uma discussão importante? Porque, usualmente, nós assumimos uma proximidade partidária, no mínimo, com aqueles que têm o poder de nomear, seja a presidência da república, que tem a prerrogativa formal, sejam os ministros de Estado. Então, esse dado revela algo que sugere uma nova abordagem de investigação. Por quê? Porque, essa é uma interpretação somente, sugere que essas posições mais altas, se você for assumir que elas têm a filiação partidária como sendo a aproximação mais, digamos, segura de vínculo com o partido, as taxas de filiação são relativamente pequenas, são relativamente pequenas, mesmo nas posições que são mais disputadas politicamente que a DAS 6. Isso sugere que critérios políticos de nomeação são pouco relevantes? Não. O que me parece sugerir é que assumir que olhar a filiações partidárias como um critério suficiente para compreender a dinâmica da divisão do poder nesses órgãos, me parece claramente insuficiente. E aí, há outras evidências que mostram por que isso é insuficiente. Eu vou mencionar dois aspectos importantes. Primeiro, esses dados, eu e o Sérgio exploramos e discutimos bastante, acho que a gente tem possibilidade de avançar em alguns aspectos que se assumem usualmente na divisão, na discussão sobre proporcionalidade da divisão de poder. Por dois aspectos, porque, curiosamente, o momento de crise que a gente vive, como toda boa crise, faz emergir alguns aspectos que são, às vezes, pouco considerados no cotidiano. Primeiro, que a gente tem um desequilíbrio enorme deixando de fora o que tem se tornado, digamos, um aspecto decisivo no balanço de poder que são empresas estatais e que não são incorporadas nesses modelos. E elas são decisivas para entender como é que é o arranjo de poder na coalizão. Segundo ponto é achar que o controle das pastas ministeriais não é que seja uma boa aproximação. É o controle das pastas ministeriais dá conta da distribuição de poder nos níveis inferiores da administração, por exemplo, em órgãos, secretarias, autarquias, fundações. E o que a gente tem observado é que existe uma imensa, não uma imensa, mas uma maior pluralidade dos partidos, da diversidade de partidos que ocupam essas posições em cada um. Quando a gente desce no nível infraministerial, o ponto é a ocupação multipartidária nesses ministérios é muito mais expressiva do que usualmente nós supomos. E isso significa que o arranjo da divisão de poder não pode ser naturalmente computado na legenda de um dos partidos quando outros partidos são contemplados em posições que para eles podem ser bastante suficientes do órgão vinculado ao ministério ou do cargo ocupado por cada uma dessas pessoas para dar exemplos, vou fazer menções aqui até provocativas, mas cargos com alta capacidade regulatória, capacidade de ordenação de despesas são cargos cujo valor são muito mais altos que a média. Então esse refinamento que é sempre muito difícil de ser feito ao ser incorporado pode mudar um pouco a forma como nós concebemos as divisões de poder no interior da coalizão. E aqui isso é, de fato, isso é bem provocativo, na verdade ao olhar um pouco a distribuição dos filiados a partidos na verdade esse não é o dado mais instigante aqui a gente tentou cruzar por filiações partidárias dos DAS 4 e 5 e 6 por partido político o que se observa é forte concentração no partido do presidente dado que o dado de 2013 e uma distribuição bem menor em outros partidos incluindo partidos que não pertencem à coalizão e aí novamente as interpretações são muito difíceis de serem feitas de forma segura porque o fato de partido do presidente ser um partido que detém maior controle das posições de filiados a gente viu a gente só está captando ali em torno de 15% de todos os cargos então é preciso um avanço um refinamento que é muito mais, digamos difícil de ser feito para entender a dinâmica da divisão dos poderes. aqui para um pouco para encerrar essa também indica um pouco que você não pode pensar nos órgãos de governo em bloco ao olhar filiados a partir dos níveis 4 a 6 em diferentes partes ministeriais se observa que há uma variação bem intensa entre órgãos e aí é preciso entender um pouco a natureza de cada um desses órgãos e talvez das políticas desses órgãos então se você compara MDA pesca e agricultura MTB eu não sei se é o trabalho acho que é o trabalho se tiver MTE em algum lugar então não é trabalho bom comparado por exemplo a ministério de defesa ministério da fazenda você tem padrões de filiação efetiva dos ocupantes de cargos que são muito distintos o que indica que estamos distantes novamente desconsiderando por exemplo os critérios de centralidade que cada um desses órgãos ocupam à luz de cada um dos partidos dado o orçamento a capacidade de produção de políticas públicas então em grande medida é isso eu queria apresentar esse panorama que sugere uma série de análises desdobramentos de análises sobre a composição da burocracia federal de nomeação discricionária e como elas são afetadas de forma relevante por mudanças político-partidárias acho que um aspecto a ressaltar fora um pouco do estudo do funcionamento do sistema presencial pensando um pouco na capacidade de você construir a agenda de governo de forma coordenada e planejada o que esses dados indicam é que o presidente da república está diante de um enorme desafio que se multiplica quando você tem a pluralidade de partidos que a gente observa hoje na formação das coalizões então se para além do fato que você ter uma fragmentação partidária muito ampla você tem dentro dela uma circulação de nomes que ocupam essas posições que se tornam de fato bastante impactantes sobre a capacidade de digamos no mínimo planejar a execução de políticas públicas bom é isso muito obrigado eu tive um colega lá na UFABC que dizia que não gostava do meu trabalho porque eu fazia ciência política sem política e que isso era uma contradição e que isso frustrava muito ele me bloqueou no facebook depois e se ele estiver acompanhando ele vai ficar muito feliz em ver minha primeira apresentação em que eu vou tomar uma posição política no sentido de que eu vou defender como a Chã deu para perceber pelo título uma maior autonomia para o que eu ainda chamo de CGU e eu vou explicar porque que isso é importante e eu baseio essa apresentação em um texto que está sendo publicado agora pela revista Governance com Kate Bush e Matthew Taylor dois pensadores americanos sobre burocracia e corrupção no Brasil no qual o nosso principal achado dialogando com o Félix e com a mesa anterior também a última pergunta foi se coalizão implicava a corrupção e a resposta é mais ou menos a resposta que eu vou dar porque o achado que a gente fez no texto com rigoroso método quantitativo da Kate Bush é que quanto mais DAS filiados quanto mais filiados a partidos políticos que o Félix acabou de apresentar mais escândalos de corrupção você tem em uma área de política pública ao contrário do Félix a gente dividiu o serviço público o serviço público federal administração direta em áreas de políticas públicas daqui a pouquinho eu falo mais disso mas esse foi nosso achado principal de que sim quanto mais ou para usar os termos do Carlos Pereira quanto maior é o custo de governo quanto mais cargos na burocracia você tem que dar mais escândalos de corrupção há sim no governo os dados eu não coloquei no slide esqueci de colocar os dados são todos de 2011 então o primeiro ano do governo Dilma mais especificamente junho de 2011 então a gente mostra em outras palavras que quanto menos autônomos são os órgãos burocráticos quanto menos insulados do jogo político mais corruptos eles são isso é um achado relativamente óbvio mas é a primeira vez que alguém faz isso é a primeira vez que um texto faz isso com método quantitativo para além da descrição então vou falar só um pouquinho esse slide mais chato que eu vou falar um pouquinho do que é capacidade de autonomia de acordo com o texto e esse último slide pelo qual dá para responsabilizar a Kate e o Matthew daqui em diante é tudo minha opinião ou minha análise posterior então a gente mediu capacidade burocrática basicamente através de três indicadores a porcentagem de servidores de carreira de uma área daquela área de política pública que a gente chama de policy specific então é o antropólogo na FUNAI é o advogado na AGU é o advogado no Ministério da Justiça e assim por diante o cara que tem a carreira ligada à área fim daquele ministério a média salarial e a longevidade dos servidores então a AGU é a nossa se não me engano é a nossa campeã de capacidade ou o banco central também está bem acima no sentido de que os salários são altos os servidores ficam lá por muito tempo e a porcentagem de servidores de carreira policy specific é brutal mais de 90% no item autonomia a gente mediu uma coisa muito parecida com o que o Félix fez que eu já fiz em trabalhos anteriores também o porcentagem de servidores filiados a partidos no caso do trabalho do Félix é só os 10 mas enfim isso é menos relevante para a gente agora e a porcentagem de cargos de confiança ocupados por filiados a partidos que vocês acabaram de ver e nem foi combinado isso os números de dezembro de 2013 eu chequei os números de outubro de 2015 recentemente ainda não publiquei mas são números parecidos na verdade o PT perdeu o último número ali era 10 4 a 6 que é 945 do PT ou isso é geral geral né do Félix 4 a 6 45% o PT perdeu um pouquinho então no segundo mandato da Dilma e o PMDB ganhou um pouco mas não foi uma mudança significativa depois eu eu publico os dados atualizados por que que é bom ter um serviço público com alta autonomia e alta capacidade o Bo Rothstein da Suécia defende assim como muitos outros autores que um bom governo é um governo imparcial né por isso eu entendo um governo com uma estrutura burocrática pouco partidarizada mas que também seja responsivo ao público certo então você precisa ter políticas públicas desejadas pelo eleitorado e você precisa de um corpo burocrático autônomo e capaz para implementar aquelas políticas públicas então foi muito festejado em um momento recente uma fala do ministro José Serra de relações exteriores dizendo que não haverá mais partidarização da política externa Bourget adoraria essa frase porque ele talvez dissesse que não haverá mais certa partidarização haverá outra né então o Serra quer se colocar como neutro que de resto não é não é crime nenhum está certíssimo mas cabe a gente cabe a nós avaliar essas essas falas né então essa ideia de que um governo imparcial é bom e de que eu farei eu eleito farei um governo imparcial é muito sedutora como eu já adiantei autonomia e capacidade importam sobretudo porque quanto mais autonomia mais capacidade menos corrupção ou melhor dizendo menos escândalos de corrupção haverá no governo eu escolhi três ministérios aí para falar um pouquinho o ministério de transportes e área de infraestrutura de modo geral colocando aí também cidades integração nacional são áreas extremamente corruptas a gente nem precisa dar lavar jato para descobrir isso ajuda mas Minas Energia está aí também na área de infraestrutura e a corrupção basicamente tem várias modalidades é claro mas basicamente com obras e licitações um volume de recursos gigantesco e que mobiliza interesses de corruptos e corruptores em torno disso infelizmente aliás só um alerta é um estudo sobre a administração direta os dados sobre Petrobras BNDES Banco do Brasil Caixa Eletrobras Furnas etc não estão disponíveis espero que esse novo governo disponibilize de algum jeito essa lista eu não entendi a risada é um pedido honesto e sincero espero que esses dados sejam disponíveis porque aí dá para estudar um pouco mais também obras e licitações basicamente na área de infraestrutura desenvolvimento agrário a gente viu muitos escândalos de pequenos desvios do INCRA ligados também alguns deles ligados ao MST e na área de cultura a gente fica pensando como que pode haver corrupção na política de cultura aí é um tipo de corrupção muito não muito sutil mas um tipo de corrupção um pouquinho menor no sentido que envolve valores menores são contratos diretos com o ministério contratos de para o ministério executar diretamente então é um contrato de empresa de segurança etc diferente da área de infraestrutura em que não são contratos de execução direta do ministério e aí isso tem uma diferença de valores e de padrão de corrupção que é muito muito importante dentro das áreas de alta capacidade de autonomia que o nosso texto identifica estão essas cinco aqui ciência, tecnologia e comunicações hoje sob Gilberto Kassab economia e planejamento política que a gente chama de política jurídica que é a advocacia geral da União CGU Polícia Federal Ministério da Justiça e relações exteriores nessas áreas onde você tem um serviço público de carreira capacitado com salários relativamente altos embora a ciência tecnologia e comunicações seja mais baixa do que os outros você tem corrupção é claro mas corrupção de um outro padrão a possibilidade de corrupção de um padrão que a gente pode chamar de padrão americano um padrão Hillary Clinton de corrupção embora seja muita sacanagem falar de corrupção americana vivendo tudo que a gente vive aqui mas é a corrupção revolving doors é o cara que estava ontem no Banco Central depois vai para a empresa privada e volta para o Banco Central é a corrupção mais um pouquinho mais de estilo natureza regulatória na área de comunicações embora haja é claro em outras áreas também mas meu principal ponto é que a corrupção nessas áreas claro que a gente deve se preocupar mas a gente tem mecanismos de monitoramento razoáveis e que nos alertam a própria mídia depois eu falar mais disso nos alertam para os casos mais graves e a gente de alguma maneira ataca com mais tranquilidade a política social assistência social educação previdência e saúde ocupa um lugar um pouco estranho na nossa análise porque são consideradas áreas de média capacidade e média autonomia primeiro o que essas quatro políticas tem em comum são políticas com pouca execução direta da união são muito municipalizadas muito estadualizadas então a união diretamente não tem claro tem um papel regulador importante é claro que faz muita coisa obviamente educação ensino superior tem um forte aspecto federal mas são políticas públicas muito compartilhadas com outras esferas governamentais a segunda característica e aí é animadora pelo menos a partir de 2018 essas carreiras nessas áreas estão sendo fortalecidas então existe a nova carreira de analista de políticas sociais no MDS e outros ministérios correlatos que dão a entender que é possível haver uma burocracia melhor nessa área social que é tão fundamental então isso está dentro da perspectiva de melhorar a gestão dessas políticas sociais para melhorar a implementação e haver menos corrupção outra coisa com relação a educação e saúde é que muita da corrupção é municipal como as fiscalizações da CGU mostram vou falar um pouquinho disso depois a gente tem no entanto pelo menos cinco áreas com baixíssima capacidade e baixa autonomia infraestrutura tem uma capacidade média já vou explicar porquê e autonomia muito baixa mas olha agricultura meio ambiente política trabalhista cultura esportes turismo e outros ministérios outras áreas que a gente não soube muito bem pesca onde que vai colocar ministério da pesca não soube muito bem como categorizar tem baixa capacidade e baixa autonomia aliás para quem não está no celular o ministro do turismo caiu terceira sou jornalista então estou dando a notícia em tempo real agricultura já falei e eu coloquei aí pegando essa linha do livro do Michael Johnson também indicando que na área de infraestrutura a gente tem um tipo de corrupção que é chinês entre aspas predatória proibitiva impede a política pública de ser bem executada num prazo razoável preços razoáveis e assim por diante talvez os dois grandes exemplos sejam embora é difícil escolher um exemplo só ou dois na área de infraestrutura mas as obras da copa do mundo inclusive o estádio aqui de Brasília obras do PAC Belo Monte etc não são entregues dentro do prazo e são tem um sobrepreço tem um superfaturamento muito evidente já aprovado em algumas delações premiadas agora vamos chegar na parte mais interessante que são medidas de combate à corrupção que muito modestamente eu indico como complementares as dez medidas do Ministério Público Federal o sentido na verdade são três medidas vou falar de infraestrutura um pouquinho mais que eu acho que são muito importantes para que o Brasil de fato combata a corrupção é claro que a gente tem um lado judicial e de investigação que é fantástico que está melhorando muito do Ministério Público Polícia Federal e Judiciário mas é possível através da melhoria do controle interno fortalecimento do controle interno já começar já ter menos corrupção prevenir corrupção em vez de só de ir só depois para a corrupção consumada e pedir o dinheiro de volta eu adoro essas manchetes Sérgio Machado devolverá 70 milhões de reais para o governo como que ele vai eu fico muito fascinado faz um TED como que como que devolve esse dinheiro vou atrás disso depois então eu acho que bom primeiro falar da questão que eu coloquei no mesmo slide mas na verdade não deveria estar aí que é a questão da infraestrutura como eu disse no slide anterior a área de infraestrutura no Brasil tem uma capacidade média existem carreiras estruturadas existe a carreira de analista de infraestrutura existe a carreira de analista de infraestrutura em transportes existe uma uma carreira de regulação do setor de regulação da infraestrutura que é forte também no entanto a autonomia política dos dos burocratas é baixíssima e é onde se concentra a corrupção então eu li um texto recentemente onde o ator citava a família PAC uma vários burocratas de ministérios distintos que serviriam para que tem como principal função coordenar ações do PAC melhorar a implementação das obras todos se dão muito bem tem comemora aniversário junto é uma delícia no entanto foi um daqueles textos que você anota toda a página o que adianta ter isso diante do interesse político o que adianta ter uma família PAC com todo o respeito aos que fazem parte dessa agremiação se Belo Monte 1% ou 2% ou sei lá quanto por cento vai para propina então capacidade sem autonomia política não basta não sei se ficou claro no slide eu aumentei um pouquinho a letra não adianta ter uma coisa sem a outra aliás imaginem talvez o pior cenário possível que seja altíssima capacidade e nenhuma autonomia talvez seja o caso da Petrobras embora não consiga colocar em dados talvez seja o caso da Petrobras uma empresa que se gaba de ter reconhecido excelência internacional servidores incríveis etc etc mas um apetite político um apetite de por arrecadação financeira ilegal que abala qualquer plano qualquer plano da empresa e praticamente destruiu a empresa então capacidade sem autonomia não basta muito bem mas as medidas que eu acho interessantes são as seguintes e uma delas pelo menos a primeira avaliação da necessidade de passos ministeriais e cargos DAS o governo já pelo menos sinalizou com um pouquinho de força que vai procurar fazer já cortou alguns ministérios está no processo eu só acredito vendo está no processo de cortar cargos de confiança como um dos lágrios Félix mostrou foi de cerca de 17 mil em 2002 para mais de 23 mil agora como ele também mostrou não significa necessariamente partidarização mas de acordo com o meu texto quanto mais DAS filiados a partidos mais escândalos de corrupção você tem e aí faço um pequeno a parte sobre a diferença entre escândalo de corrupção e ato corrupto se a gente ver os escândalos de corrupção da era FHC por exemplo pouquíssimos são haverá muito menos do que da era petista e significa que FHC é menos corrupto do que PT não necessariamente pode ser que sim mas não necessariamente talvez signifique que os mecanismos de combate à corrupção na época da FHC eram muito mais frágeis do que hoje eu dou só um exemplo para não estourar o tempo mas em 2002 eu não sei o nome do sujeito mas o diretor da polícia federal era filiado ao PSDB e foi candidato a deputado federal pelo PSDB é uma coisa completamente impensável hoje o diretor da polícia federal ser filiado a um partido ainda por si não ser um político ele não foi eleito aliás mas ser candidato a deputado a polícia federal ganhou uma autonomia informal e uma capacidade formal imensa nos anos petistas isso não exime é claro o PT de tanta coisa corrupta que fez só estou indicando que nos anos FHC a imprensa e a sociedade civil eram basicamente as únicas fontes de alerta para escândalos políticos que a gente tinha agora não agora a gente tem instituições de controle como CGU Polícia Federal Fortalecida MP e Judiciário que sempre estiveram lá mas agora especificamente na Lava Jato fazendo um trabalho mais interessante por conta de coisas que não dá tempo de falar agora mas nas perguntas eu posso responder e diante disso eu vejo com muita preocupação a tentativa do governo Temer de enfraquecer a CGU de mudar o nome de Contraladoria Geral da União para Ministério da Transparência Fiscalização e Controle de ter primeiro indicado como chefe da CGU ou desse novo Ministério um sujeito que dava dicas para o Renan Calheiros dicas não muito nada republicanas como se diz então vejo com preocupação o enfraquecimento da CGU e dou duas sugestões para que a CGU saia fortalecida dessa história toda a primeira coisa básica é claro é não ser chefiada por alguém ligado a um partido político aliás não me parece que o novo ministro seja ligado a um partido não vou entrar nessa mas a primeira medida é a CGU indicar não apenas corrupção não apenas o delito mas também ineficiência ineficiência de políticas públicas para quem gosta de ler relatório de gestão dos ministérios eu leio livários do Ministério da Integração Nacional recentemente tem um monte de políticas públicas lá que talvez não sejam corruptas mas são claramente ineficientes milhões de reais gastos num ano para beneficiar dezenas de milhares de pessoas ou menos ainda que isso então a CGU pode ter um papel importante nessa fiscalização da ineficiência também disputando no bom sentido com o Ministério do Planejamento com o IPEA e com é claro os próprios ministérios setoriais que vão ser refratários às sugestões da CGU para melhorar suas políticas públicas e a outra coisa e eu encerro é colocar a CGU para fazer assim como faz nos municípios todo mundo já ouviu falar do programa de sorteio de fiscalização dos municípios por que não fazer isso em obras também por que não fazer um cadastro nacional de obras públicas que é um projeto antigo que a CGU defende também outras pessoas defendem aí você pega milhares de obras executadas pelo governo federal e faz uma fiscalização aleatória não que não haja fiscalização para cada obra única isso também há mas aí você faz uma fiscalização grande com outros com outros órgãos também nas obras isso impede corrupção isso mata corrupção isso seria o fim da corrupção como dizem alguns candidatos claro que não corrupção nunca vai acabar homicídio nunca vai acabar mas a gente consegue detectar e agora com o trabalho do Ministério Público e do Judiciário efetivamente punir obrigado o trabalho que eu vou apresentar aqui ele é parte de uma agenda de pesquisa que a gente vem trabalhando desde 2011 mais ou menos 2012 junto com a com a Silvia Gaylord e com o Stefan Wojcic que tenta entender quais são os padrões de colaboração entre partidos políticos dentro do poder executivo então o nosso olhar é para o funcionamento da coalizão e da construção da agenda legislativa no caso específico dessa nossa pesquisa com a participação de ministros de diferentes partidos e que ocupam diferentes pastas na estrutura do poder executivo então a gente transfere o nosso olhar do poder legislativo para o poder executivo e tenta compreender como se dá a autoria da agenda legislativa das propostas legislativas do governo que são encaminhadas à Câmara como é que se dá o padrão de autoria com a participação dos diferentes ministros de diferentes partidos a gente quer entender como é que a coalizão funciona dentro do executivo esse é o propósito geral com a Silvia a gente publicou um trabalho que focava na concentração da autoria em membros do partido do presidente então a gente queria ver o quão concentrada era a agenda legislativa a autoria da agenda legislativa do executivo nos partidos do presidente e agora com o Stephanie a gente está olhando muito mais as características das redes de coautoria que são essas cabinet sponsorship networks então as redes de coautoria de proposições de projetos de lei feitos dentro do executivo com a participação dos ministros então o nosso enfoque é muito mais numa ideia de construção negociada da agenda legislativa do governo do que uma ideia de que isso nasce espontaneamente do interesse do presidente ou da imposição do presidente ou da concessão do presidente aos membros da base a gente entende esse processo como muito mais negociado e aí prevalecem padrões distintos de configuração dessa rede de coautoria das proposições legislativas a nossa construção teórica ela parte do princípio de que os ministros importam e os ministros são a exceção de uma agenda de pesquisa que o Daniel Tchasketti já colaborou muito que é da rotatividade da duração de gabinetes a exceção dessa literatura pouco se estuda sobre o papel dos ministros na construção de propostas legislativas e a gente parte do princípio de que eles são atores chaves nesse processo porque dentro dos ministérios que estão localizados os técnicos com conhecimento específico sobre as diferentes áreas de jurisdição daqueles ministérios e os ministros por sua vez são os representantes desses ministérios quando assinam quando ratificam as propostas legislativas que são encaminhadas do executivo para o legislativo para quem não sabe se você olhar um projeto de lei ou uma exposição de motivos sobre um projeto de lei ela vem assinada ela vem com os nomes dos ministros que participaram daquele processo de elaboração daquela lei é essa informação que eu estou usando como base para a construção dessa minha análise sobre coautoria das proposições legislativas então a coautoria ela expressa através da ratificação do ministro da colocação do nome do ministro naquele projeto de lei que foi encaminhado para o poder legislativo esse é o meu objeto de análise que depois eu vou deixar mais claro como é que eu estou operacionalizando ele um segundo ponto importante da nossa construção é que nem todos os ministros são criados iguais ministros tem poderes diferentes tem relevância diferente dentro do da estrutura da esplanada e portanto poderiam afetar de forma diferente desigual o processo de construção da agenda legislativa do governo e usariam como eu digo ali no slide possivelmente usariam estratégias diferentes para fazer avançar a sua agenda e a agenda do seu partido dentro da construção da agenda legislativa do governo então assim você vai ter ministros e partidos que vão ter interesses muito amplos e vão participar de muitas proposições legislativas e você vai ter ministros de partidos que tem interesses muito específicos vão ocupar certos ministérios e não vão ter uma atividade legislativa tão grande porque vão atuar especificamente dentro de certas jurisdições então eu estou tentando teorizar exatamente quais seriam essas estratégias e quais seriam as características dos ministros dentro dessa divisão de poder na esplanada como eu disse a ênfase da nossa teoria é muito mais no aspecto da negociação da construção da agenda ou seja ministros entram em debate em discussão para fazer avançar suas ideias e transformá-las em proposições legislativas do que a ideia de delegação que o presidente faz para esses ministros atuarem ocasionalmente ou a ideia de concessão que é a ideia de que também como instrumento de troca você permite que um ministro participe da autoria de uma legislação um ministro de um partido diferente do seu eu presidente participe da autoria da agenda através de uma concessão para uma troca de apoio político por exemplo dentro do congresso a gente está partindo num princípio de que a proposta legislativa do governo ela nasce nos ministérios ela não nasce na casa civil ou na presidência ela nasce nos ministérios com o conhecimento técnico dos ministros e das suas equipes e a partir daí engaja-se num processo continuado de negociação com outros ministros e com a própria casa civil e com a própria presidência que depois afunilam esse processo decisório e na nossa visão organizam a fila são gatekeepers não são agenda setters não são quem promovem a agenda são quem controlam o que vai ir adiante ou não para o congresso o que digamos de passagem é um baita poder também então ninguém aqui está menosprezando o papel da presidência da casa civil nesse processo de encaminhamento da agenda legislativa do governo para o congresso os ministros portanto eles não são só conselheiros ou negociadores ou implementadores de políticas eles são autores de proposições legislativas como eu disse a expertise técnica está dentro dos ministérios são os técnicos dos ministérios que produzem as peças técnicas que acompanham as propostas legislativas e o cargo de presidente é muito mais um de controle dessa agenda como eu já mencionei então aqui está o que eu acabei de falar o que é importante desse slide só para reforçar um pouco a nossa escolha de mensuração é que a ratificação de uma proposta legislativa e a gente baseou isso em várias entrevistas que nós fizemos com pessoas tanto dentro dos ministérios quanto na Casa Civil ela não representa uma mera formalidade a gente poderia pensar que o ministro ratificou aquilo porque o presidente obrigou ele a ratificar não é bem assim tem obviamente dentro dos ministérios processos legislativos jurídicos melhor dizendo detalhados sobre as implicações daquela proposta legislativa tem contrapartidas técnicas dos profissionais daqueles ministérios sobre os efeitos daquela lei então tem todo um compromisso do ministro quando ele assina ou ratifica uma proposta legislativa de entender que aquela proposição é boa para a jurisdição que lhe compete e é legal e que tem implicações reputacionais para o próprio ministro então o ministro não vai botar o nome dele ali à toa é um cálculo que consome tempo, energia e pessoas então não é uma mera formalidade a gente não interpreta dessa maneira é claro que pode ter intensidades diferentes de envolvimento algum ministério por exemplo pode ser o líder daquela proposta então ele desenha toda a proposta mas ele entende que tem que ter o apoio e a ratificação e a análise de outro ministério por causa do conflito de jurisdição por exemplo então ele chama o outro ministério para vir trabalhar junto esses processos tem infinitas formas quem trabalhou na burocracia pública sabe que é assim você vai olhar a lei se constrói dessa maneira as equipes se juntam as equipes tem ideias e essas equipes estão invariavelmente dentro dos ministérios e um último ponto da teoria é que a gente como eu disse para vocês os ministros não nascem iguais então a gente começa a desenvolver essa ideia de que você tem ministros periféricos e ministros centrais dentro do governo e isso tem a ver com alguns atributos do próprio ministério a jurisdição do ministério é muito longa é muito extensa a proximidade do ministro com o presidente então o link partidário claramente é importante e outras questões que podem ser até mais idiosincráticas como relações pessoais de um ministro com o presidente ou a presidenta a gente vai focar só na questão da jurisdição do ministério e de ser do partido do presidente ou não como identificação de ministros que são do centro da estrutura de poder da esplanada e os mais periféricos e eles terão estratégias diferentes para fazer avançar suas agendas terão estratégias diferentes no sentido de construção das suas redes de coautoria no sentido de que suas propostas ganhem mais força na negociação que existe para que elas avancem para o congresso a gente desenvolveu por enquanto duas hipóteses que a gente vai testar aqui com alguns dados que eu já vou descrever que é os ministros eles se engajam nessas redes de colaboração para a construção de uma agenda compartilhada do governo então isso aqui traz uma lógica de fato de coalizão e de uma coalizão que trabalha e compartilha a responsabilidade pela autoria das propostas legislativas é isso que a gente quer testar que não é só uma imposição do centro do poder da presidência sobre os ministérios e sobre os demais partidos e dois esses padrões de coautoria eles eles seguem uma lógica de que ministros centrais tendem a a escrever em proposições separadamente dos ministros periféricos então a gente percebe muito claramente a lógica de centro-periferia na distribuição do poder pelos padrões de coautoria das proposições então é muito mais provável que o ministro central seja coautor de outro ministro central do que seja coautor de um ministro periférico por outro lado os ministros periféricos vão tentar buscar cada vez mais fazer coalizões com os ministros centrais ao invés de outros periféricos porque assim eles aumentam a probabilidade de que suas propostas legislativas sejam encampadas por todo o governo então essas são as duas hipóteses básicas ambas relacionadas com essa teoria que a gente está construindo a ideia de rede é muito importante eu acho dentro do estudo de coalizões ponto para a gente entender coalizões a ideia de rede nos dá um instrumental muito bom para a gente compreender as características dos padrões de relacionamento entre os membros da coalizão é isso que uma rede faz ela começa a explorar os contornos das interações entre os ministros ela mede a quantidade de interpenetração das agendas desses ministros o quanto existe de transversalidade então a gente pode começar a pensar em conceitos também mais caros a administração pública e a políticas públicas que são esse crescimento de temas transversais e como é que essa transversalidade afeta por exemplo a maior ocorrência de redes ou não nos dias de hoje e aí tem elementos específicos das redes que a gente consegue mensurar quantitativamente que é a densidade por exemplo que é o grau de ocorrência de coautorias dentro de todas as possíveis combinações então isso nos diz o grau de intensidade vamos colocar assim da frequência em que ministros são colaboradores a centralidade é outro conceito importante dentro desse desse ferramental de redes porque nos aponta quais são os ministros mais centrais mais importantes mais ativos no processo de criação de parcerias de criação não de se engajar em parcerias com outros ministros proximidade que é o quão próximo se dá essa relação entre ministros ou seja ela é ela passa por interações com outros ministros ou ela é mais direta tá e a repetição das mesmas relações no tempo isso dá uma indicação do grau de consistência ou de consolidação de algumas redes no tempo ou se elas são mais flexíveis e mais portanto abertas porosas à entrada de outros membros na coalizão na rede então acho que é um conceito importante os dados são todas as proposições legislativas que foram introduzidas ao congresso pelo de autoria do poder executivo de 95 a 2010 a gente está atualizando os dados para 2015 na verdade a gente quer atualizar para 2016 e eu entendo que vai ser interessante verificar como a coalizão funcionou no período recente de crise institucional não de golpe mas de crise institucional que a gente vive estamos trabalhando nisso e ela está dividida entre propostas legislativas substantivas e propostas de pedidos extraordinários de suplementação orçamentária ou de crédito orçamentário que a gente separou e a gente vai focar mais no nosso estudo nas substantivas ou seja propostas de lei que de fato trazem alguma mudança no status quo e não só a transferência de recursos e a gente separou o banco de dados por períodos relevantes que correspondem a gabinete por mês então quando muda o gabinete a gente muda as nossas medidas e a gente analisou os diferentes gabinetes que existiram nesse período de 1995 a 2010 e a gente produziu algumas matrizes sociogramas para a gente entender as características dessas redes então os resultados ministros colaboram isso parece óbvio agora mas não era em 2011 quando a gente começou a trabalhar nisso tem uma densidade essas redes de 0,56 o que para quem estuda redes e o Eduardo estuda por exemplo redes no congresso chileno não é Eduardo e 0,56 é um nível razoável de densidade não é isso? confirma só faz assim isso ok centralidade é outro elemento importante para a gente entender os padrões de colaboração reparem que a centralidade dos diferentes partidos varia bastante então no período do FHC óbvio que tem uma predominância do PSDB mas o PFL também é um ator importante e em certos momentos cinco minutos eu já estou acabando os 100 partidos também são centrais são atores centrais dentro dessas redes ou seja participam muito ativamente das redes então tem uma variação interessante no tempo de quem são os partidos mais importantes dentro do executivo na construção da agenda legislativa do governo os padrões de colaboração e aí são os sociogramas que eu acho que são interessantes eles variam muito no tempo então você tem redes como a primeira lá que são que tem uma participação de poucos ministros com pouca intensidade de participação dos ministros na coautoria da rede aquela primeira poucos elos entre os ministros e poucos ministros envolvidos é uma rede pouco densa quando você olha para outra rede ambas essa aquela é a menos densa e essa é a mais densa todas no período Lula no primeiro mandato dele terceiro gabinete e o segundo então comparem as duas você vê a diferença da intensidade de interação entre ministros na segunda e na primeira e o que está em vermelhinho são os ministros centrais participando do processo então às vezes participam mais ministros centrais às vezes menos tem uma variação grande no tempo que eu acho que é interessante da gente começar a tentar entender melhor por que essa variação é tão grande dentro de uma mesma administração por exemplo então a gente tem que tomar muito cuidado de falar de uma mesma administração a administração Lula a administração Lula foram várias acho que é muito mais interessante falar de gabinetes dentro da administração Lula que refletem melhor momentos distintos daquele governo a gente olhou a repetição das parcerias quantas parcerias idênticas entre os mesmos ministros ocorrem no tempo e a gente reparou que é baixo e que varia também muito de um ministério para outro ou seja você não tem aí uma lógica de concentração das mesmas relações ocorrendo o tempo todo no tempo então tem uma rotatividade grande dos ministros que participam que apoia a nossa a nossa hipótese um também a hipótese dois era de que ministros colaborariam com seus pares mais parecidos então os ministros centrais aqueles de ministérios com jurisdições mais amplas fazenda planejamento justiça educação saúde e os demais ministérios do partido do presidente no caso membros do PSDB no período do Fernando Henrique Cardoso e membros do PT no período Lula e aí o conceito aqui esse de homofilia que tem a ver justamente com essa medida em que iguais colaboram mais ao invés de diferentes colaborando o tempo todo e o nosso modelo apresenta que a chance de ministros de primeira classe estar errado seria core e periphery que a gente está trabalhando a gente está trabalhando não mais com o conceito de primeira e segunda classe para ministros mas de centrais e periféricos então tem um problema aqui do gráfico da tabela ser mais antiga a chance de ministros parecidos centrais cooperarem é muito é positiva ela é maior e a chance de ministros centro e periferia colaborarem é menor é negativa isso fica mais claro aqui nesse gráfico então ministros centrais os first class ali core eles a probabilidade deles colaborarem é quase que total já a possibilidade a probabilidade de ministros da periferia colaborarem é bem menor e intermediário a isso está essa relação de ministros centro e periferia que é aquela estratégia talvez dos ministros periféricos tentarem fazer avançar suas próprias agendas então para concluir gente nós encontramos que esses padrões de colaboração ministerial na coautoria da agenda legislativa do governo ocorrem com frequência o que dá um apoio ou um conforto para a nossa teoria no sentido de que essa agenda é muito mais negociada do que imposta os ministros centrais eles dominam não é essa agenda não sei se é bem a palavra dominar mas eles são mais ativos mais participativos na agenda na construção da agenda e eles colaboram mais entre eles mesmos do que com os ministros ditos periféricos e os ministros periféricos por sua vez eles buscam essa estratégia de tentar buscar o apoio de ministros centrais para fazer avançar suas agendas específicas o que a gente está trabalhando agora os próximos passos são no sentido de criar essas medidas de densidade centralidade de repetição de relações e tentar investigar como as características da construção da agenda no executivo afetam o sucesso legislativo das proposições do governo a gente quer entender se por exemplo propostas que são construídas com uma participação mais ampla de membros da coalizão aumenta a chance delas serem aprovadas no congresso por exemplo e a outra coisa que a gente quer fazer é olhar estender a nossa análise até os dias de hoje porque a gente está muito curioso para ver como isso funcionou no período Dilma onde houve uma desaceleração do sucesso legislativo do governo onde houve uma dificuldade maior dos partidos do governo trazerem seus membros para votarem juntos e resultou em grande medida nesse impasse em que a gente está vivendo hoje entre executivo e legislativo e entre gerenciamento e dada as características do gerenciamento da coalizão então esse elemento passa a ser um outro componente importante das estratégias de gerenciamento de coalizão do presidente do governo e do poder executivo é isso obrigado em relação ao seu trabalho eu me lembrei da pesquisa do professor Rafael Silveira e Silva que é pesquisador e também servidor do Senado Federal que ele estuda a apropriação da agenda do legislativo pelo executivo e como você mencionou a estudar as chances de uma proposta ser aprovada pelo congresso é talvez essa questão de uma proposta que já exista no congresso ser apropriada por determinado ministro pode influir só a reação a isso não sem dúvida eu acho que é um elemento que a gente pode incorporar na nossa análise e dar uma olhada no trabalho do Rafael que é muito interessante e tentar identificar aquelas proposições que nós estamos olhando aqui como é que foi o padrão de coautoria delas também eu não tenho os dados agora aqui de cabeça Sérgio para falar para você sobre as diferentes áreas mas o banco o nosso banco de dados até 2010 a gente já está disponível acho que a gente só não colocou na internet mas a gente vai colocar e eu acho que ele permite uma diversidade de análise por exemplo a gente pode começar a se perguntar por que ministros que são por que partidos aceitam ministérios tidos como periféricos entendeu que não participam da construção da agenda obviamente a gente teria que controlar por questões como orçamento da pasta ou alguns outros elementos mas coloca questões também desse tipo como a que você colocou se há variações por área então acho que é uma agenda de pesquisa que está em aberto os dados vão estar disponíveis ao público convido quem quiser usar pode me escrever que eu mando porque eu acho que tem uma infinidade de coisas que dá para a gente tratar com essa agenda a gente de fato ainda não analisou isso separado por cada ministério ou por cada área eu tenho um aluno do doutorado que vai fazer isso então acho que a ideia agora é mergulhar acho que o importante é fazer isso que vocês estão fazendo e que a gente está tentando fazer que é mergulhar dentro dos ministérios para entender na prática como a agenda legislativa do governo é construída acho que isso é um campo em aberto que a gente entende pouco ainda e isso envolveria pensar medidas para entender o papel dessa construção eu confesso que eu só consigo pensar em abordagens mais qualitativas ou históricas de você pegar políticas específicas e aí mergulhar dentro delas e fazer um rastreamento do processo que levou a tomada de decisão mas eu não consigo vislumbrar claramente formas de mensurar quantitativamente isso qualitativamente sim com entrevista com análise documental e eu acho que é super interessante fazer isso também para a gente entender as minúcias do processo decisório e de elaboração da agenda do executivo posso fazer a pergunta? o que eu achei o que eu acho muito a agenda que você e o Félix estão trabalhando é super interessante o ponto que eu queria saber mais é eu já falei isso para o Félix ali é entender a partidarização dos dos burocratas de carreira que estão ocupando o DAS porque isso remete muito a um fenômeno que a gente está vivenciando hoje que é extremamente interessante que tem a ver com a resistência dentro dos ministérios acerca dos novos ministros daqueles que estão ocupando as pastas agora e que porventura são de um partido diferente então cruzar estável servidor de carreira que ocupa DAS porque tem aí uma lei também não é nossa que define uma porcentagem desses cargos que tem que ser ocupados por servidores de carreira eu teria muita curiosidade de entender isso distribuído por ministérios inclusive para a gente entender melhor a discussão daquela colega nossa de Campinas que fala de projetos políticos não é Raquel Meneghello gente a idade é uma coisa horrorosa que trabalha com movimentos sociais ela tem um livro importante não a orientadora da Tatagib tudo bem gente tem um livro importante que é do Alberto Oveiro é em o culto é a edição Evelina da Agnina a Evelina que fala justamente de autonomia do poder usa o conceito de autonomia a Tatagiba também usa esse conceito e olham muito para o quão permeado está o poder público de diferentes projetos políticos eu acho que os dados que vocês estão coletando agora dialogam muito bem com isso porque se você cruza isso com a identificação partidária você consegue ter uma clareza maior dos diferentes projetos políticos ela fala de um neoliberal de um democrático participativo enfim um do PT um do PSDB para a gente traduzir em partido e um outro que eu não lembro mais qual é mas que eu quando vejo o trabalho de vocês penso nessa dinâmica que a gente tem acompanhado agora mas parabéns também foi um prazer participar da mesa com vocês espero que tenham várias outras no futuro próximo eu lembro que isso tem uma variação entre ministérios muito menor do que dos DAS filiados DAS filiados a gente tem o Félix mostrou lá rações exteriores e fazenda tem pouquíssimos o movimento agrário tem bastante é mais estável entre os servidores de carreira e acho que existe também uma uma ideia de claro não todos mas alguns de que se eu sou servidor de carreira e eu me filio a um partido eu tenho fortes chances de ser ministro ou secretário executivo de construir uma carreira mais longa em cargos mais altos do que se eu for simplesmente um não filiado então até tem burocrata de carreira que muda de partido o cara era do PSDB e depois vira do não sei se foi PSDB PT eu não lembro se tem esse esse pulo mas eu tenho os dados e é um dos projetos que eu estou fazendo gostaria de saber se você considera que os dados das pastas estaduais seguiriam a mesma lógica da federal é muito difícil dizer a gente sabe que os governadores apesar de terem perdido o poder com as reformas do final do mandato do Fernando Henrique Cardoso politicamente são muito poderosos dentro dos estados tendem a ter uma maioria nas suas assembleias legislativas então embora isso esteja mudando o GDF é um exemplo disso hoje a relação com o legislativo não é uma relação fácil e isso ocorre em outros estados também agora eu tenderia a pensar que a importância das redes de coautoria é menor nos estados dado o poder político do governador então ele tem um controle maior possivelmente da sua coalizão porque os desafios que o legislativo traz para ele são menores então minha reação inicial seria isso mas olha eu acho que é uma de novo eu sou suspeito para falar da minha própria agenda mas eu acho que é uma agenda tão interessante que você pode explorar ela também olhando no nível subnacional e em perspectiva comparada convidar os colegas aqui eu não sei como isso funciona em alguns outros países eu sei que as constituições de alguns outros países prevêem a ratificação das proposições legislativas pelos ministros também como ocorre aqui então você tem aí uma agenda comparativa que você pode olhar que também eu acho que vale a pena dadas as diferentes as diferenças institucionais entre os diferentes países presidentes mais fortes você poderia pensar talvez agendas menos compartilhadas presidentes mais fracos agendas compartilhadas enfim tem uma série de hipóteses aí que a gente pode começar a trabalhar eu gostaria inicialmente de fazer uma questão geral para os dois relacionada com o papel dessa burocracia que vocês estudam com a classe política no nosso presidencialismo de coalizão vocês acham que essa burocracia consegue dar alguma consistência às políticas públicas então só mencionando na área que eu sigo na área de política que eu sigo que é saúde por exemplo financiamento da saúde nós observamos que desde o período pós-constituinte todos os presidentes da república fizeram alguma ação que barrou o aumento de recursos no financiamento do SUS e curiosamente alguns quando eram governo algum partido quando era governo propôs uma determinada política por exemplo a CPMF depois quando virou oposição mudou mudou de preferência e a gente agora estamos observando nessa mesma área financiamento da saúde um fenômeno semelhante a uma PEC a PEC 1 de 2015 que aumentaria os recursos para a saúde bastante a nível constitucional que até bem pouco tempo foi aprovado em primeiro turno um voto consensual o governo resistia e agora com a mudança de governo está a maior dificuldade de ocorrer o segundo turno quer dizer o novo governo que era oposição não governo partidos do governo agora estão resistindo a essa PEC então é só uma ilustração para essa pergunta que eu fiz da relação da burocracia com a com a classe política uma questão excelente essa da da consistência das políticas públicas acho que o Félix vai saber falar muito mais porque ele estuda a rotatividade especificamente mas na área de infraestrutura que eu tenho seguido um pouquinho um pouquinho mais agora todas as conversas que eu tenho aqui em Brasília com gente da área é um desânimo completo com a inconsistência das ações políticas e das políticas públicas na área que todo presidente quer uma coisa diferente todo ministro quer uma coisa diferente o horizonte temporal da burocracia acaba virando o horizonte temporal dos políticos que é muito muito curto e então nessa área especificamente eu acho que a burocracia não é capaz de dar uma consistência ou um padrão mínimo de qualidade ao longo do tempo eu me importo que nas áreas sociais isso seja mais mais plausível mas a área de infraestrutura como é muito como tem um componente eleitoral muito forte até infraestrutura para educação e saúde tem um componente eleitoral muito forte e acho que isso acaba afetando basicamente é o que o Sérgio falou o que eu observo também a gente está tentando investigar exatamente consistência nas políticas dadas mudanças políticas públicas dadas mudança político-partidária eu acho que um desafio uma coisa trágica que ocorre na nossa administração pública é fato de você ter baixíssimo grau de estabilidade da burocracia que define as políticas por isso que essa coisa da rotatividade é uma coisa tão trágica é trágica porque ela não permite você avançar um pouco o prazo de planejamento das políticas e o fato das burocracias ministeriais cada vez se especializam mais terem capacidade de formulação de políticas isso tem um efeito ainda pior porque elas poderiam de fato serem propositoras e serem mais infensas a mudança político-partidária na cúpula do ministério que não necessariamente ao mudar o ministro você tem uma mudança uma mudança na na cara das políticas implementadas mas as próprias burocracias que são responsáveis por isso tem baixíssimo grau de estabilidade então esse avanço na tentativa de estabilizar um pouco vai ser bem decisivo para dar maior aumentar a eficiência das políticas e capacidade de planejamento a proporção de filiados por nível de cargo foi só em dezembro de 2013 não foi uma série em 2014 o maior número de filiados do PT não mostra simplesmente que é porque o partido que tem mais identidade barra número de filiados muitos indicados são ligados aos políticos e não aos partidos os dados são só de dezembro de 2013 ainda não tem nenhum tipo de série construída o Sérgio está montando isso também ali era só uma coisa inicial para tentar ter um cenário mais amplo eu concordo com você proporção maior número de filiados do PT pode indicar maior organicidade do partido por isso que eu fui bem cauteloso com essa ideia de que se você tem maior número de filiados ao partido isso não indica que há menor politização em outros ministérios controlados por outros partidos na verdade eu sou muito continuo ainda bastante cético com o potencial de avançar na compreensão da politização no serviço público olhando filiação partidária embora seja uma das aproximações mas eu acho que o baixo grau de percentual de filiação ainda que alto no caso do PT comparativamente indica que não é que abaixa a politização mas que ela está em outras dimensões que não a filiação ao partido e é claro aí existe um desequilíbrio porque os partidos mais orgânicos tem mais filiados então a gente cria forte grau de viés na minha avaliação e assim certamente os filiados são vinculados a políticos quer dizer você tem dois níveis o filiado a legenda e o filiado é muito difícil você diferenciar essas coisas mas em grande medida para fingir a análise o partido é apenas a unidade conceitual que abrange essas diferentes motivações de filiação pelo vínculo pessoal ou pelo vínculo com o programa do partido sim o presidente teria menos cargos para oferecer acho que o Carlos lembrou de uma coisa muito importante que é o orçamento impositivo as emendas impositivas sobretudo na área da saúde que foi eu concordo com a análise dele foi um tiro no pé foi uma coisa péssima que o legislativo fez porque diminui essa capacidade de barganho e aumenta a importância dos cargos de confiança como o Félix mostrou de 2003 para cá a gente teve 5 mil cargos a mais muita coisa então eu acho que existe gordura suficiente para cortar um monte e mesmo assim você ter você ter cargos suficientes para recompensar os aliados e aí tem uma coisa que eu exploro também num trabalho que eu fiz com o Félix num uso que eu fiz com ele que é quem negocia esses cargos é muito diferente você negociar com o líder do partido ou com o deputado com 50 deputados diferentes para isso que líder do partido deveria servir para organizar essas demandas e eu acho olhando anedoticamente o governo Dilma foi um governo no qual os líderes partidários não conseguiram fazer isso não serviram para fazer esse trabalho que é básico deles então eu acho que se essa figura da liderança partidária funcionar melhor há espaço para ter duas coisas boas menos cargos de confiança e mais e mais coesão e disciplina partidária acho que dá para melhorar nesse sentido levando em conta que há negociação e interesse dos partidos em ter DAS DAS nos ministérios inclusive DAS de partidos que não estão na coalizão sendo nomeados é possível questionar que a coalizão formal só considere nomeação de ministros no caso é preciso observar as nomeações de DAS para delimitar a coalizão e analisar sua dinâmica tem dois níveis aí da análise eu acho que o fato de você ter posições altas na ocupação em DAS por partidos que por exemplo são formalmente da oposição mais do que indicar que eles participam de algum tipo de cooperação com o governo eu acho que esse é um ponto bem importante é a gente deixar de assumir que nessas posições são só critérios políticos partidários que definem as cartas isso é muito importante há sem número de posições de altíssimo poder que é preciso são pessoas que detêm o conhecimento que fazem a máquina ali funcionar então isso isso também desfaz a ideia de que existe uma espécie de um instinto persecutório embora ele tenha sido evocado recentemente novamente na hora de você definir as posições é claro que a proximidade política é uma variável fundamental mas nem sempre ela é decisiva esse é o primeiro ponto o segundo ponto que é diferente desse é isso foi uma coisa que eu e o Sérgio exploramos sobretudo em entrevistas com a autoburocracia é achar que ao saber o partido identificar o partido que controla a cúpula do ministério outros partidos não estão contemplados eles estão e isso tem rebatimento nos graus quer dizer potencialmente nos graus de apoio que são dados ao executivo porque há verdadeiros pequenas áreas dentro de ministérios que tem um impacto político estrondoso e que são outros partidos que ocupam eu poderia mas não vou fazer isso dar exemplo de inúmeros órgãos que estão controlados pelo partido A e esses nichos dentro dos ministérios por partidos B e que contemplam uma bancada inteira de um partido e no entanto esse que é meu ponto a gente pode aumentar a sensibilidade para isso porque isso redefine os termos da divisão de poder entre partidos se a gente olha esses diferentes níveis é esse o ponto recentemente o ministério da cultura ministério de baixíssima efetividade foi objeto de manifestações quando Temer o incorporou ao MEC porque os cidadãos se sentiram lesados com o fim de um ministério que não consegue entregar nada ao cidadão Patrícia Nogueira o ministro chefe da CGU como é indicado pelo presidente da república não tem mandato esse não é um fator de fragilidade da CGU não afeta a autonomia do órgão o Sarney tem uma uma frase genial que ele disse teria dito não fui eu que assim disse que teria dito ao Temer não mexa com índio nem com artista e o Temer mexeu com artista então vídeos Wagner Moura vários outros artistas contra não só contra a incorporação do ministério da cultura pelo MEC mas também contra o próprio governo Temer foi um ponto importantíssimo para a população se indignar com isso eu diria concordo com o que a Marta falou ninguém o cidadão comum não ficou indignado com a extinção do Ministério da Cultura mas tantos artistas ficaram isso no Facebook viraliza todo mundo assiste vídeo etc. acabou tendo um peso muito maior ele extinguiu o Ministério da PESC ninguém como o peixe não vota ninguém se incomodou muito fora o PRB mas aí tem outras maneiras de compensar então assim isso é muito interessante o Brasil realmente a meu ver não deveria ter o Ministério da Cultura e parece que você dizer não deveria ter o Ministério da Cultura significa dizer que não deveria ter política para a cultura a gente tem tanta política que não tem Ministério então eu não entendo essa fala perguntada a Patrícia ótima sobre a questão de um ministro da CGU com mandato autônomo podendo ser uma espécie de Rodrigo Janot uma autonomia ainda maior para a CGU eu acho defensável essa ideia eu acho que é uma ideia razoável e eu acho que quanto mais a CGU for descolada da política partidária melhor será seu trabalho mas não só isso e aí dando ideia para a CGU também a CGU precisa se comunicar melhor não só com a sociedade mas com os próprios ministérios que são vários ministérios setoriais são refratários a ideia da CGU e a política de controle interno que cabe a ela então eu acho que essa questão de mais autonomia o ministro com mandato autônomo acho muito difícil que isso seja implementado no Brasil hoje é difícil fazer qualquer previsão mas acho essa uma coisa improvável e nem acho necessário para que a CGU faça um bom trabalho dá para fazer dá para funcionar muito bem mesmo assim e eu diria mesmo sem estar ligada diretamente à presidência com relação a Petrobras agora já esqueci a pergunta se altera a dicotomia capacidade de autonomia se os escândalos afetam a capacidade de autonomia da estatal acho que a gente está vendo isso acontecer acho que a gente está vendo várias propostas legislativas faz o sentido de demandar profissionalização da diretoria da Petrobras que tem enfim tem toda e das estatais de modo geral acho que a Petrobras é só um caso gigantesco mas nossa tem tanto estatal que é menor e que movimenta muita grana que é importante também eu se fosse um político corrupto se fosse não sou nem político não teria isso que é uma Petrobras vai para uma estatal menor ninguém vai prestar atenção a Petrobras é bom hoje é mais visível do que nunca mas eu fico mais preocupado com a governança de estatais menores até do que com a Petrobras e quanto a aumentar a capacidade eu acho que vai ser muito difícil justificar não só por conta da da conjuntura econômica mas acho que vai ser muito difícil justificar novos concursos para a Petrobras nem acho que ela precisa aliás a dor era de saber quantos funcionários tem se alguém tiver esse número me fala porque não é transparente é absurdo que não seja mas não é então acho muito difícil aquele discurso de a Petrobras é incrível etc isso aí foi golpeado mortalmente eu acho eu acho que vai ser